Criada em 1544, a Santa Casa da Misericórdia de Leiria celebrou 475 anos de existência com uma gala no Teatro José Lúcio da Silva. Esta noite onde celebramos mais de 4 séculos de história, 475 anos de existência, é uma data marcante e por isso estamos aqui em festa a assinalar este momento. A Santa Casa da Misericórdia de Leiria tem uma história repleta de solidariedade, pilar principal que sustenta a sua existência. Passou por vários momentos, como na nossa vida, com altos e baixos, mas foi sempre resistindo e mantendo o foco que sustenta a sua existência. Porque não devemos esquecer o nosso passado, aproveito esta ocasião para informar que no âmbito destas comemorações, será apresentado no próximo dia 10 de novembro, na Igreja das Misericórdias, atual Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, um livro com os registros históricos mais relevantes, com edição dirigida pelo historiador leiriense, professor Saúl António Gomes. Todos os dias, centenas de trabalhadores dão o seu melhor para ajudar e auxiliar aqueles que mais precisam do nosso apoio. Quando um concelho tem uma instituição desta dimensão, com a quantidade de respostas sociais que presta a uma comunidade, ultrapassa a nossa cidade, é motivo não só de orgulho para o seu município, mas deve ser motivo de orgulho para todos os leiriense. Este é efetivamente uma relação de trabalho em parceria com o município, mas sobretudo deve projetar para o futuro aquilo que devemos pensar como sociedade. Uma sociedade mais solidária, a antever e a preparar aqueles que vão chegar a uma idade sénior e que precisam da nossa ajuda e da nossa colaboração, mas também desde a tenra idade, como é o exemplo da creche, onde queremos dar condições de conforto, segurança e educação àqueles que são mais pequenos. E é nesta visão com a qual me revejo o trabalho desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia, o seu espírito de parceria, a procura da excelência, a necessidade de intervir para ajudar aqueles que mais precisam, que faz com que a nossa comunidade, o nosso concelho, a nossa região seja mais rica. Uma data marcante que junta alegria e solidariedade, bem como todos aqueles que todos os dias dão um pouco de si a quem mais precisa.